Irène Joliot-Curie foi uma física e química especialista em radioatividade. Filha de Marie Curie, outra mulher de fibra, já falamos dela aqui. Irène também ganhou um prêmio Nobel de Química por conta da descoberta da radioatividade artificial. Irène Curie nasceu em 1897, foi criada com uma educação exemplar e ingressou na Faculdade de Ciências da Sorbonne, em Paris. Mas, acontece que com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as faculdades foram fechadas e Curie passou rapidamente dos estudos ao trabalho duro. Os pais dela foram os descobridores da radioatividade e, graças a isso, alguns hospitais já estavam equipados com raio-x, cuja tecnologia permitia identificar fragmentos de projéteis nos corpos dos soldados feridos. Durante a guerra, Marie e Irène trabalharam juntas como enfermeiras, operando os aparelhos de radiologia dos 20 hospitais móveis criados pela própria Marie Curie, a mãe. Em 1917, a jovem Curie pôde voltar a estudar e formou-se doutora em ciências em 1925. Em 1934, já chefe do laboratório Curie, Irène fez a descoberta que lhe renderia um Nobel em Química, a radioatividade artificial, isso é, a possibilidade de transformar um elemento em outro e, assim, conseguir extrair nitrogênio radioativo a partir do boro, por exemplo. A descoberta científica de Irène Curie fez com que materiais radioativos pudessem ser produzidos mais rapidamente e com menor custo. Isso foi transformador para a medicina, cada vez mais dependente de materiais radioativos, ainda muito escassos no mercado naquela época. Depois de ser laureada com o prêmio Nobel, Irène Julio Curie continuou a se dedicar às ciências e passou a lecionar na Sorbonne, tal qual a mãe, Irène, também morreu por conta da altíssima exposição à radiação. No caso de Irène, os materiais radioativos fizeram com que as cientistas desenvolvessem uma leucemia e morressem em 1956 em consequência da leucemia. A família Curie é a grande vencedora da história do prêmio Nobel, tendo acumulado quatro prêmios, dois de Marie, um de Pierre Curie, o pai de Irène, e o da própria Irène.